E nesta sexta-feira o navio patrulha Amazonas chegou ao Rio de Janeiro concluindo um roteiro que começou no Reino Unido até chegar ao Brasil. A embarcação vai integrar a frota da marinha na fiscalização dos mares brasileiros. O Amazonas foi projetado e construído para atender as necessidades de fiscalização de extensas áreas marítimas. Ele vai atuar no território da costa marítima brasileira, mais conhecida como Amazônia Azul, nas ações de patrulha e inspeção naval. Prevenção da poluição ambiental e busca e salvamento. Até 2013, a frota da marinha contará com mais dois navios semelhantes ao Amazonas, o APA e o Araguari. E a frota da marinha contará com mais dois navios semelhantes para atender as necessidades de fiscalização dos mares. E a frota da marinha contará com mais dois navios semelhantes para atender as necessidades de fiscalização dos mares.